Finalizando aqui, ó, o recheio de bobó de camarão do nosso pastel. Bastante camarão, dendê, pimenta, leite de coco. Isso aqui, ó, surreal de bom. O cara mais underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca a cover das canções celestes. Ei, Levi, o que você quer comer? Poc, buddy. Tchau. 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 Gente, essa mulher que tá fazendo essa prática aí, chama Prática Kundalini. Nunca tinha ouvido falar. Eu sei que resolvi começar a fazer, conforme instruções do vídeo, e assim...